O Ministério do Desenvolvimento Agrário quer qualificar a cadeia produtiva de uva e vinho da agricultura familiar na região sul. Por isso, abriu um edital para selecionar as entidades que vão prestar serviços nas unidades de produção familiar de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. A ideia é elevar assistência técnica e extensão rural para 3.600 agricultores. O edital destina mais de 12 milhões de reais para essa assistência. Agora, as entidades interessadas têm um prazo de 30 dias para enviar propostas. De Brasília, Ana Gabriela Salles.